Bom, e os senhores que ficam, tem algum tema específico que vocês têm na cabeça? Que vocês queiram trazer? É, eu lembrei de... Eu esqueci de comentar na hora que eles estavam falando Que agora, por causa das ações do Trudeau, né, lá no Canadá A galera tá zoando bastante com ele ser filho do Fidel Castro, né Eu não sei se vocês já viram esse meme Mas o Trudeau e o Fidel Castro, eles são idênticos, gente Joga no Gugu depois Eu não sei o quanto isso é meme não, velho, é impressionante Também vi, isso aí é bem igual, né É, eu acho até um pouquinho assustador, eu tô achando bastante engraçado E... E é... E teve o... Acho que foi o Ancapsu que fez um vídeo detalhando essas coisas É sensacional, gente, se vocês puderem dar uma olhada depois é engraçado E é aquela coisa, se a mãe do Trudeau realmente é aquela Porque tem uma foto de uma moça com o Fidel Castro meio junto E falam que a mãe do Trudeau com o Trudeau e o Fidel Castro Então, assim, tem um storytelling aí, tá ligado? É divertido essa piada Sim, sim, mas é igual você falou Até que ponto que é piada, né É Ah, e eu queria fazer uma pergunta pra vocês também Vocês acham que todo bitcoinheiro também é libertário? O Ancap? A forma que você preferir chamar? Ou todo o Ancap também se torna bitcoinheiro depois? Você acha que tem uma relação, assim, de causa e efeito entre os dois? Eu acho que eles vão se aproximando, sabe É um negócio que começa com dois polos diferentes Que quanto mais as pessoas se aprofundam ou em um ou no outro Elas vão chegando nessa convergência Digo isso por mim, assim Eu não conhecia nada sobre escola austríaca, libertarianismo Realmente nunca tinha ouvido falar Eu comecei a ouvir falar depois de vim pelo bitcoin Conhecer o bitcoin Vindo pelo mundo bolsa, investimento Pô, isso aí é um outro investimento Preciso estudar também Sabe, eu vim E eu já tinha questões filosóficas E o modo que eu enxergo a vida Que tinham muita adesão Então isso que me estimulou a olhar mais Mas Eu acho que Primeiro A gente ainda está no começo da adoção No começo da adoção Ainda está selecionando traços específicos de personalidade mais parecidas Tipo, conforme vai rolando mais adoção Beleza, várias pessoas vão sim sendo convertidas a um pensamento mais libertário Mas com certeza vai entrar mais estatista Mais pessoa de esquerda Vai entrar outras tribos que não vão ser convertidas E vão continuar com a própria crença E o ser humano é craque em ter crenças que Não fazem sentido e são paradoxais Mas ele acredita nos dois Então eu acho que isso também vai acontecer com o bitcoin E ao mesmo tempo Também tem libertários que não são bitcoinheiros Tipo, tem uma grande correlação Mas tem muitos libertários que Preferem qualquer outra shitcoin Do que o bitcoin E que acham que o mundo de multi-moedas é melhor E que não é bitcoinheiro E tem os libertários que Na verdade nem conhecem Criptomoedas como um todo E como, sabe Tipo, só pensa na parte escola austríaca E ainda não chegou na toca do coelho Então eu acho que tem uma grande correlação Mas também tem muitas pessoas Que são só um ou só o outro É, a quantidade de libertários que gostam de nano Essas coisas também tem bastante Muitos são sem saber, eu acho também É igual eu Já era bitcoin Ele só não usava esse termo E não tinha bitcoin Mas para as práticas em si Eu já tinha Pelo menos já tinha Pelo que eu comparo com a comunidade Sim, cara Sim, sim Mas tem gente que faz isso Até a própria questão do ancap Como você perguntou Muitos já são Só que talvez não usam esse termo, sabe É, porque querendo ou não O ancap, o libertário É geralmente a pessoa que Não quer fazer parte de um grupinho De um clubinho, né É a pessoa que está meio Fora do sistema A pessoa que nem quer participar Então, no fundo Vários dos libertários Mais libertários Jamais entrariam em contato Com a parte teórica E filosófica do libertarianismo Porque estão só Vivendo a vida livre Sim Eu concordo também Leta, eu acho que você Deu uma congelada por aqui, cara Então, eu achei que eu tinha Mas aí o Scarce te respondeu E sua tela tinha travado Então, eu acho que foi você Congelou de novo o dele O dele, né É, tô vendo É Bom, acho que ele tinha alguma coisa Pra falar A gente vai ficar nesse suspense aí Mas é bem isso que você falou mesmo Eu concordo totalmente A gente é e não sabe Esses rótulos, né Que também Que criam e tal Puta, as pessoas criam muitos rótulos, né É um bagulho que Sei lá Conversando com o povo mais novo Eu sinto isso muito Sei lá Ontem eu tava conversando com o Hans E assim Quando eu tinha 18 anos Os 19 anos Eu não tinha ideia Se eu era capitalista Comunista Estalinista Anarcocapitalista Libertário Velho Eu era um moleque Eu jogava bola Eu andava de bike Eu ia pra praia surfar E eu queria sair com as cocotinhas Sabe? Eu queria sair com as menininhas Tipo Eu não era nada Assim Sei lá Eu acho que eu era Alienado Talvez Mas acho que todo mundo Nos anos 90 Nos anos 2000 Eu era mais alienado E a vida era muito mais tranquila Você não precisava Achar os seus rótulos E se encaixar num grupo É, exato Fazer parte de alguma coisa Já era parte natural Era uma coisa orgânica Não tinha essa putaria Hoje em dia Tudo é isso Ou é aquilo Não é isso Não é aquilo Sei lá É, você precisa declarar pro mundo O que você é Senão não pode Você não pode só ser Isso E se tu faz alguma Outra coisa que eu acho chato Se tu faz alguma coisa Que eles acham Que aquilo não faz parte Daquele grupo Então Ah não Tu fez isso Tu não poderia ter feito isso Porque tu falou Que tu era aquilo Entendeu É cara Isso é uma instição de saco Também Puta Sim, é que nem Sei lá Supostamente Todos os gays Vão ter a mesma opinião E um gay Não pode divergir Da visão do movimento Da mesma forma Um negro Não pode divergir Da opinião Do movimento negro E uma mina Não pode divergir Da opinião Do Feminino É um negócio Que Sei lá Eu cresci nos anos 90 Eu lembro claramente Como liberdade de expressão Era mais valorizado E também como Todo o rolê Do movimento feminista Que eu concordo Concordo 100% É Cara Me julga como indivíduo Não acha que eu sou pior Por eu ser mulher Não deixa de me contratar Por eu ser mulher Tipo Me contrata Pela minha aptidão Ou deixa de me contratar Pela minha aptidão Não tem nada a ver Com o meu gênero E hoje em dia Com as competências Exato Com as competências Com o que você sabe fazer Com o que você não sabe fazer Com a sua prova de trabalho Hoje em dia É o oposto Hoje em dia É Por favor Me interprete Como uma média Do meu grupo E eu preciso fazer parte do grupo E eu preciso estar Em conformidade com ele Então eu como mulher Não vou ter um pensamento Diferente E falar que Puta Não na verdade Eu não quero trabalhar Até os 35 40 anos Acharia da hora Construir uma família E criar um projeto família Junto com alguém Não Você quer seguir O que o feminismo segue Se você for um pouco divergente É aquela coisa do Perego que se Destaga É martelado Se você É gay Homossexual Sei lá o que E tem uma visão Um pouco diferente Você também não pode Falar ela Porque você vai ser Considerado o cara Que traiu o movimento É algo muito pior Assim Tipo Sim Eu acho que pior Do que considerado Que traiu o movimento Cara É engraçado E a gente tá vendo isso Também com os caminhoneiros Que o Trudeau falou Que era todo mundo Supremacista Branco Racista E tudo mais E quando aparece Alguém que discorda disso Tipo Um negro que tava lá no meio Os comentários são Não Ele sofreu lavagem cerebral Ou seja Ou você concorda comigo Ou você sofreu Uma lavagem cerebral Você é uma vítima Da narrativa Sabe Então ele Eles E na minha opinião Isso é muito mais preconceituoso É um pensamento Muito mais racista Porque você não teve A capacidade de discordar De mim É que lavaram sua mente Sabe Porque se você fosse Inteligente Você concordava comigo Sabe Eu acho que é um pensamento Tão Pobre É infantilizante Tipo Ah não Só que você não pensou bem Senão você é foda E isso Tá muito Essa é a importância Tu falou agora A infantilização E as pessoas Não querem mais responsabilidade Isso aí Tá chato pra caralho Isso aí Meu Deus do céu Tudo é os outros É os outros Se é o Estado É esperando Que o Estado Vai resolver Mas Cara Quem que teve A dádiva Quem ganhou a vida Foi tu Ou foi o Estado A vida é tudo Tem que ser responsável Pela tua vida Esse é o presente Esse é o presente Que tu ganhou de Deus Entendeu Do supremo Do bem maior Então como é que tu quer Responsabilizar alguém Pra cuidar Pra ter responsabilidade Pelas tuas coisas Que vai Tipo É É Afetar diretamente A tua vida Entendeu Porque eles tem que fazer isso Tem que fazer aquilo Ah Porque se não fizer isso Não fizer aquilo Cara Isso é uma coisa Que tá Tá demais Assim Eu não sei se é porque Temos muita informação Hoje Também Vindo de todos os lados Isso chega mais fácil Pra gente A gente consegue Perceber mais isso Hoje Mas as pessoas Estão muito Criançolas Infantiz Tudo Ninguém mais Quer responsabilidade Nenhuma E elas projetam Essa responsabilidade Não só no Estado Mas também Cobram nas outras pessoas Exato Porque você Você precisa Cuidar de mim Você É Você precisa Usar uma máscara Para me Proteger Sabe O Estado Precisa Você precisa Ficar em casa Para me Proteger Mas eu não sou Responsável Pela sua Segurança Cara Se você quiser Tomar o seu cuidado Você fica à vontade Mas eu Não sou Responsável Por isso Nunca foi Assim Não Puta 100% E assim Um negócio Que também Vale a pena Dizer É que essas pessoas Que acreditam Muito no Estado É muito doido Como elas Separam E vivem Num mundo Utópico Assim Elas esquecem Que cara O seu Estado É o Renan Calheiros O seu Estado É o Bolsonaro O seu Estado É o Lula O seu Estado É a Dilma Tipo Que problema Do mundo Você acha Que você dá Mais dinheiro Mais poder Para essas pessoas Que estão aí Vai resolver Tipo Beleza Tipo No sonho De adolescente De 15 anos Beleza Existe um Estado Bonzinho Que realmente Quer cuidar Do seu bem estar E faria As decisões Mais racionais E mais Melhores possíveis Para cuidar de você Mas cara Tipo Mesmo se você acredita nisso Olha para a realidade Olha para o mundo Ao seu redor Tipo Qual o problema Foi solucionado Dando mais poder Na mão dos políticos Que a gente tem Sabe Então assim Além de Uma ingenuidade É tipo Porra É uma negação Da realidade Que está na sua frente Exatamente Exatamente É não querer enxergar A verdade Parece Negação da realidade E o Bitcoin Traz de volta Porque Quando você fala Do Bitcoin Ninguém vai fazer Isso por você Ninguém vai estudar Por você Para você entender O Bitcoin Sabe Ninguém vai te dar Bitcoin Ou você trabalha E compra o Bitcoin NexChange Que seja Ou Eu aceito o Bitcoin Nas minhas aulas de inglês Por exemplo Eu ofereço o trabalho E recebo o Bitcoin Em troca Ninguém vai fazer Isso por você Então eu acho Que o Bitcoin Ele ajuda a restaurar Essa responsabilidade Individual Que as pessoas Que as pessoas Têm que ter Sim Total É Puta Eu gosto muito Do termo Que o pessoal Está usando Na gringa Para descrever Esse Pessoal E esse fenômeno Todo Que é o Estado Babá O Nani State Eu acho que é fenomenal Assim Porque Tipo Sei lá Tem um pessoal Da comunidade gringa Que comenta isso Que Porra Eu não achei Que a minha versão Da De 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 Distopia Ia ser tão infantilizada E tão idiota Sabe Tipo Porque assim É tipo É um mundo Enrolado em plástico bolha Sabe É um fascismo Em plástico bolha Assim É muito doido Assim Tipo Quanto Você usa Essas desculpas De proteção E de Cuidar do outro Para fazer o que você quiser Hoje em dia E as pessoas Estão felizes Porque estão sendo Cuidadas E é isso Mas esse cuidado Tira mais do que dá Tira tudo É um estado totalitário Disfarçado de uma babá E as pessoas Querem Sei lá Tipo No fundo As pessoas Querem terceirizar A responsabilidade E aí Querendo ou não Eu entendo a crítica Do pessoal Que É Religioso Tudo mais Que no mundo Sem religião Você acaba Acreditando No Deus Estado E você Terceiriza Muito das suas Responsabilidades Para um estatismo E esse estatismo E acreditar Que o Estado Vai resolver as coisas Para você É isso É só mais uma religião Moderna É tipo Uma crença Uma crença De que Porra Por que o Renan Calheiros Vai cuidar de mim Por que o Rodrigo Maia Vai cuidar de mim Qual é o interesse Do Eduardo Cunha No meu bem estar É de uma ingenuidade É de uma Pelo menos As religiões tradicionais Pregam responsabilidade Individual E pregam Você ajudar A cuidar do seu entorno Da sua comunidade O bem é o próximo Não roubar Não é um negócio Que é não Fica parado Que o Estado Vai resolver tudo Por você E está tudo certo E eu acho engraçado Que a gente Hoje em dia Tem uma polaridade Bem grande Uma polarização Bem grande Entre direita e esquerda Mas se você fala Alguns nomes Que você mencionou Renan Calheiros Tanto a esquerda Quanto a direita Acha que esse cara Não é legal Não é do bem E mesmo assim Ele está lá Sabe Mesmo assim Ele continua lá Sem Ir mandando Na vida de todo mundo Seja você Direita, esquerda Libertário, comunista Sabe É uma das coisas Que eu acho Que a gente vai olhar Daqui uns 500 anos Olhar para trás E falar Como? Como que as pessoas Deixavam isso acontecer Sabe? Como que isso acontecia Sem ninguém falar nada? Nós somos muito pacíficos Se for ver É Extremamente Extremamente pacífico No fundo Isso aí vai entrar de novo No que a gente começou Aqui falando Que é a questão Do indivíduo soberano Cara Como isso tudo Acontecia Porque Desde que a pólvora Chegou no ocidente É muito barato Para o estado Impor as coisas Coercitivamente No cidadão Então a tendência É o governo Centralizar muito o poder E isso foi o processo Que aconteceu Meio que Desde 1500 Até quase 2000 Então você realmente Era Um pequeno Uma pequena peça Num bagulho Muito maior Você não tinha força Não tinha poder Agora com a criptografia E com o bitcoin Com o dinheiro Inconfiscável Com o dinheiro Incensurável Isso muda Isso mudou Isso já mudou E as derivações Disso vão continuar Se desenrolando Pelos próximos séculos Então A gente está bem Nesse momento de mudança E realmente É muito louco Está vivendo isso E está vendo isso E é Como assim Tem tanto dinheiro Indo para essa instituição Tão corrupta Mas tipo Não sei É Questão de força mesmo É uma questão De não tinha como evitar Vocês já pararam Para pensar que O bitcoin É a primeira forma De propriedade Privada Real Tipo O que significa isso Significa em poucas palavras Que antes Nada era seu De verdade Tudo era seu Até alguém te tomar Tipo Mesmo o faraó O faraó Construía aquelas pirâmides gigantes Para conseguir ser enterrado Na tumba E aí Lá o pessoal E roubava o ouro dele Que ele se enterrou junto Tipo Em Num certo sentido O bitcoin É a concretização Do sonho dos faraós Sabe É uma coisa Que a humanidade Já busca Há 5 mil 6 mil anos Essa questão De preservar Sua propriedade privada E nunca tinha existido E agora existe Então essa questão Como o estado Tinha tanta força Tanta relevância Tanto poder Porque ele conseguia Te tomar a hora Que ele quisesse E aí é foda Porque de novo O bitcoin conserta isso E o bitcoin conserta tudo Ao consertar isso E as pessoas Que acham que é puta maluquice Achar que o bitcoin Vai consertar A indústria alimentar Porra A indústria alimentar Só existe da forma Que ela existe hoje Porque ela é manipulada Pelo estado E tá Tipo com vários lobbies Várias coisas Junto com o estado Você acha que as pessoas Acham que comer carne É ruim E comer açúcar Super processado É bom Isso só acontece Numa sociedade Fiat e cagada Que nem a nossa Tipo todo mundo Com baixa preferência Temporal Ninguém exportando Com a própria saúde Porque se eu cuido Da minha própria saúde A Pfizer não consegue Me convencer Que eu preciso Tomar vacina Pra eu sobreviver A uma gripe Se eu cuido Da minha própria saúde Eu não vou comer no McDonald's Eu não vou comer Cheeseburger E Coca-Cola E sundae E tudo extra processado E não vou estar gordão Se eu não estou gordão Eu não vou estar Sei lá Não vou dar menos Receita pra Pfizer De novo Porque eu estou saudável Eu não estou gordão Tipo O Bitcoin realmente Conserta tudo E ele está fora do estado Que explica essa questão De por que a gente Pagava a coisa antes Por que a gente Era tomado Tipo Puta É muito doido Como todas essas partes Diferentes da tese Vão se conectando E você vai vendo Um futuro mais otimista E uma perspectiva melhor Conforme você vai entendendo Uma corrente Tudo se interliga Se conecta É cara E é assustador Como tudo faz sentido E tudo se encaixa E tantas daquelas Angústias Que a gente traz Da nossa vida Tão interligadas São meio que causadas Pelos mesmos processos macro Que é Toda essa estrutura Da sociedade Fiat E você vai entendendo A mudança E você vai se livrando Disso E tipo Puta Não sei Aquela coisa Pra mim Bitcoin é esperança E Bitcoin é liberdade Mais do que moeda Mais do que criptografia Pra mim É o que ele representa E você falou Você é o Scarce E falou essa questão Da vida Que ele te Sei lá Te mostra de novo Pra que vale a pena viver E porra É isso Tá ligado Tipo Eles não podem tomar O que é nosso Que a gente O nosso tempo O tempo que a gente Se dedicou a trabalhar E armazenar valor Eles não podem mais Roubar da gente Isso É importantíssimo Assim É É a diferença Entre um niilismo E um otimismo Basicamente Pois é E uma coisa que Eu sempre gostei muito De rock Por causa do meu pai Então eu sempre Eu sempre desejava Que Nossa Eu queria ter muito Nascido ali Nos anos 60 Pra poder pegar Pra poder ver show Do Bon Jovi Sabe Nos anos 80 No auge Pra poder ver show Do Guns N' Roses No auge E hoje Cara Eu sou muito grato De ter nascido Quando eu nasci Porque a gente Tá conseguindo ver O desenrolar Disso Que é uma das maiores Invenções Da história da humanidade E a gente percebe O quão cedo Que a gente tá Porque as vezes Você fala isso Dá essa explicação Que você deu Que Mostrando Como que isso é uma coisa Que nunca existiu antes E muita gente Fala que Não, tá Tudo bem Nossa, Bitcoin E ali o precinho Do Bitcoin Caiu de novo Aí você percebe O quão cedo Ainda tá Essa nova descoberta Sabe Então é Eu acho que tá vivo Eu acho Neste momento É um baita Dá um privilégio Nossa Sem dúvida Vai ser muito interessante A gente Tava falando A questão dos filhos Ali Olha Hoje a gente Tem mais qualidade Olha quanto conforto A gente tem hoje Pra dar Pra um filho E as pessoas Pensam em ter menos filhos E não ter filhos Imagina antes Que cara Não tinha uma cama boa Não tinha ar-condicionado Não tinha As pessoas Tinha vários filhos Hoje em dia A gente tem muito mais conforto E as pessoas Não querem ter filhos Então como um sistema Ele vai te levando Pra um caminho Errôneo Sistema Fiat Nunca foi tão fácil Ele é contra a vida Se tu for ver É Totalmente Nunca foi tão fácil Comprar comida Dar educação Pro seu filho E mesmo assim É a época Que as pessoas Mais falam De não ter Porque tu vê A obesidade Explodindo QI baixando Doenças Aumentando Natalidade Diminuindo Então como é que Pessoas Perdendo o poder De compra De uma forma Muito rápida O sistema Ele tá todo bagunçado O sistema Da forma Que ele tá hoje Mas eu acho engraçado Eu acho engraçado Que Isso Essa impressão Que a gente tem É uma impressão Bastante ocidental É uma impressão Bastante brasileira Americana Porque Se você fala Com pessoas De outros lugares Do mundo Quando você conversa Com uma pessoa Que veio da África Hoje em dia É muito fácil Aqui no Brasil Porque tem Bastante imigrante Daquele continente Pra cá Agora Essas pessoas Não tem a menor O menor pingo De desesperança É a pessoa Mais esperançosa Que você vai conversar Na sua vida Uma pessoa Que veio do continente Que todo mundo Usa como parâmetro De pobreza E é a pessoa Mais esperançosa Do mundo Então eu acho Que o Bitcoin Tem muita chance De florescer Muito nesses países Também Países como Nigéria Que já está acontecendo Botsuana El Salvador Países que antes Miseráveis Mesmo miserável As pessoas Têm mais esperança Do que nunca Então eu acho Que é um exemplo Bem legal Do poder Que isso pode ter É A conferência Desse ano Se eu não me engano Da Adopting Bitcoin Que foi em El Salvador Ano passado Vai ser em Ruanda Justamente Porque tem um puta Ecosistema lá Uma puta cena local E eles querem Valorizar E incentivar E puta Essa questão da África Eu acho maravilhoso Tipo Que na Nigéria Tem uma puta adoção Que em outros países Tem uma puta adoção Porque Você começa a estudar Sobre a história da África Você vê Como eles só foram Fudidos E fudidos E fudidos De novo Por questões monetárias Tipo Como foi a questão De O dinheiro Que eles usavam Que era aquelas Miçanga Coisinha de vidro Mas bolinha de vidro Que eles usavam Como dinheiro Os europeus Conseguiram falsificar Empobrecer o continente E ficou mais fácil Os europeus Conseguirem Comprar seres humanos Lá Para trazer para cá Tipo Foi uma Consequência De uma Questão financeira Daí você estuda Mais a história Você vê Como eles foram Toda aquela divisão No neocolonialismo Você vê as fronteiras Da África Você vê como Essa separação Cagou ainda mais O continente Daí você estuda Tipo O Congo E o Leopoldo O que o Leopoldo Fez no continente Daí você Puta Você vê Como a Europa Fudeu esse continente Continuamente E continuamente De novo Aí você vai lá E vê como Até hoje em dia Tem vários países Na África Que ainda usam O dinheiro Que a impressora Francesa Faz para eles E cuida do sistema Monetário deles E como na verdade Eles ainda São colônias É só uma colônia De uma maneira Mais disfarçada Então puta É maravilhoso Ver tipo Que na África Tem mais adoção Proporcionalmente A qualquer outro Continente do mundo É tipo É aquela coisa Bitcoin é a esperança E quem é mais Fudido Deveria sim Se beneficiar mais Do Bitcoin Eu fico muito feliz Com o El Salvador Adotando Eu tento ajudar No trabalho de difusão Aqui no Brasil Por causa disso também Eu acho Que porra Tem muito conteúdo Em inglês E os americanos Inglês E não merecem Ter adoção Mais do que os outros Países Proporcionalmente Não Pau no cu deles A gente tem que ajudar Nós do terceiro mundo Brasil África América Latina Torço muito Pela adoção De todos esses países Sinceramente Cara Deixa eu falar Vai acontecer Por Quem O aprendizado Por necessidade Ele é Diferente A gente fala Com o pessoal Do primeiro mundo Eles não estão Muito preocupados Com inflação Eles nem 1% 3% Eles vão ver Muito aumento E a gente Que está sofrendo Na pele É diferente A aderência Puta 100% Então a tendência É que a gente Os países De terceiro mundo A gente Vai ter uma aderência Mais rápida Mais forte É A gente conhece A gente conhece O problema A gente já Não confia Nos nossos políticos A gente Já teve moeda Que foi Para as cucuias A gente Sabe todo o problema Eu Estava em 2015 Mori um tempo Na Itália E os caras Eu falando Com o meu O dono lá da casa Esse produto aqui Ele teve Eu pagava O cara sabia tudo De cabeça Eu pagava 1,60 Nessa bolacha E esse ano Está 1,40 Estava tendo deflação Em vários produtos É Esse é um conceito Que brasileiro Não consegue nem Imaginar que exista Olha só Do nada O preço ficou mais barato Como assim? Aham Vários produtos Que o cara tinha Porque ele sempre Comia a mesma coisa Então ele sabia Tudo de cabeça Porque no passado Era tanto Agora está tanto E eu falar Cara Eu não consegui Realmente Como o que tu falou Na minha cabeça Eu não consegui Nem Digerir aquilo Sério? Ficou mais barato? Sim Ficou mais barato Agora outro amigo meu Também Chegou da Suíça E falou Ah Lá teve coisa Que teve deflação É Isso é um conceito Alienígena Para um brasileiro Como eu Cara É muito engraçado Porque Agora A inflação Nos Estados Unidos Bateu 7,5% Hoje E a galera Está em pânico Porque a maior inflação Em 40 anos Aqui no Brasil Seis aninhos atrás A gente estava com inflação De dois dígitos Sabe? Quando meu pai era moleque A inflação era de três dígitos Para mais até Cara E isso É muito engraçado Ver esse contraste Eu acho engraçado E um pouco triste Também Para ver O quanto que o brasileiro Se acostumou já Com esse tipo de Absurdo De atrocidade É A nossa inflação Monetária Pelo que está ali No M1 Foi de 50% Em 2020 2021 A gente teve inflação De 50% Nos últimos dois anos É E a conta ainda vai chegar É aquela coisa Eles disfarçam E aí não aparece Nem no IPCA Mas Vários produtos Já chegaram Já chegou Até mais Tem produtos Que já aumentou Mais de 50% Carro Eu acho que os carros São os melhores exemplos Eu acho Carro usado É uma piada Sei lá Quem que postou Que com um Uno Sei lá o que Já está dando Sem pau Tipo O que? Um Uninho? É foda É muito triste A maioria dos carros Usados Performaram melhor Do que qualquer Fundo de investimentos Nos faria ali Pois é Cara Se tivesse comprado O carro E deixado Guardado na garagem Ia performar 10, 20% Do que os caras Não conseguiram entregar Eu acho muito engraçado Como eles tem essa dificuldade De enxergar isso Às vezes Principalmente Esses gestores Convencionais Eles tem muita dificuldade De enxergar o Bitcoin Enxergar Enxergar os problemas Com as coisas Que eles fazem Eu acho Você vê o Twitter Da Fintweet Cara É um pouquinho assustador Pra ser bem sincero Tem gente que fala Que até hoje O Bitcoin é pirâmide Cara Isso Argumento Que morreu em 2015 Sabe Cara Eu sigo uma mina Que é mó inteligentezinha Tudo mais Tipo E aí Tipo Você vê Ela lá Trabalha no fundo verde Com renda fixa Como assim Uma pessoa de 24 25 anos Estuda renda fixa Quando tem um Bitcoin Tipo Puta que me pariu Moça Você está estudando Fax E já inventaram Um e-mail What the fuck Qual o seu problema E tipo É exatamente isso Cara É muito doido É muito No fundo Que bom Tá ligado É bom É bom eles comprarem Depois que a gente Na verdade Sobre essa questão Dos paria limers Eu nunca nem perdi energia Com isso Porque pra mim Pelo menos Meu entendimento É muito simples Por que que eles vão Indicar Bitcoin Se é só comprar E guardar Como é que eles vão Ganhar taxa de corretagem Taxa de administração Taxa de performance Cadastro E o caralho é 4 Entendesse Então eles sabem Que é melhor E eu ainda vou mais longe Eles provavelmente Tem Eu acho que Com a certeza Que eles tem Eu acho que vários sim Mas eu acho que vários Realmente São só alienados Porque eles estão Confortáveis E a água não bateu Na bunda ainda Tipo Eu tenho os dois Assim Só que o que O que está enchendo A carteira deles Todos os meses É vender aqueles Produtos ali É o É o trabalho deles Então É Os incentivos Não estão É desonesto É desonesto Não sei Isso é uma É uma conversa Que vai longe Entendesse Tu falar Que o trabalho Do cara é desonesto Sempre foi assim E é simplesmente Agora conhecer Bitcoin Tem que largar tudo E virar tudo Pro outro lado Eu acho Que é um trabalho Eu acho Que Que é um produto Que não agrega Valor à sociedade Eu acho A minha Ponto de vista Só que Até o cara Ter Como o Leta Falou Ter humildade Guardar o ego Na mochila E falar Não Pera aí É realmente Assim Isso aqui Que vai agregar Valor pra gente A gente Como humanidade Vai prosperar Se a gente Aderir A esse produto Não sei como falar O Bitcoin Essa tecnologia Isso não é tão simples Né cara Os caras que estão Dentro daquele negócio Há 20 anos Ali 10 anos Sei lá quantos anos Entendeu É então Ter que rejeitar Tudo que você Aprendeu Nunca É simples Né É simples A gente falar Estando aqui No nosso No nosso lugar Né Mas É só estando No lugar da pessoa Pra falar Da forma que ela vive Né 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 Né